Quero cumprimentar inicialmente o nosso governador Geraldo Alckmin e, de logo, quero registrar a sua extraordinária gentileza em receber-nos a todos, ministro Gebran Bacil, na sua casa. O governador Geraldo Alckmin tem como traço essencial, além da suprema educação, esta capacidade extraordinária de acolher todos aqueles que vieram ao Brasil. E eu confesso, governador Geraldo Alckmin, que, vindo para cá, eu imaginei que teríamos um encontro com 40, 50, 60 libaneses, senhor ministro Gebran Bacil. Mas eu vejo essa multidão entusiasmada aqui no seu auditório e tributo este fato a dois fatores. Primeiro, ao governador. Segundo, à presença expressiva de Gebran Bacil, ministro dos Negócios Estrangeiros e imigrantes do Lido. Quero cumprimentar o deputado presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que trabalhou conosco ontem, hoje, até a hora de virmos para cá. Trabalhamos intensamente lá em Brasília, mas ele me disse, eu quero lá ir a São Paulo para homenagear o senhor Gebran Bacil, o Líbano e a comunidade libanesa. É assim que Rodrigo Maia veio a esta solenidade. Quero saudar o ministro José Serra e a ele também lançar um chucram, já que ele assim se manifestou. Muito obrigado pela delicadeza também com que tem recebido o ministro Gebran Bacil e todos aqueles da comunidade libanesa que o procuram no Ministério das Relações Exteriores. Quero também cumprimentar o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, o Gilberto Cassato, cujo nome diz tudo, cujo sobrenome diz tudo, não é? O deputado estadual Fernando Capês, com igual sobrenome. Quero cumprimentar também especialmente o comandante da Marinha, por uma razão especial. Há muito tempo, e aqui, senhor Primeiro-Ministro, veja a relação intensa que existe entre o Líbano e o Brasil. Há bastante tempo, há uma força da Marinha Brasileira fiscalizando o mar que costeia o Líbano, como representante da Organização das Nações Unidas. Quero, de igual maneira, saudar o prefeito Gilberto Cassato, o prefeito Haddad, que honra também a comunidade libanesa, quando nós todos sabemos que ao longo do tempo, ele me contou isto várias vezes, que na 25 de março, como não poderia deixar de ser, o seu pai tinha uma loja. E lá, ele aprendeu os primeiros momentos da dignidade, por assim dizer, do povo libanês. Quero também fazer um registro em relação ao discurso do ministro Gebran Bacil. Eu acho que os senhores e as senhoras perceberam, deputado Marum, deputado Arnaldo Faria de Sá, eu acho que os senhores todos perceberam como o discurso dele foi um discurso assertivo, mas ao mesmo tempo poético. Quantas passagens poéticas, senhor ministro Gebran Bacil, o seu discurso conteve. E isto é muito próprio, interessante, é muito próprio dos libaneses. Os libaneses têm esta coisa muito, digamos assim, decidida. E foi esta decisão que pautou a atividade de todos os libaneses no Brasil, mas ao mesmo tempo com imenso carinho, com imensa cordialidade, com imensa fraternidade. Isto é que dá o tom do discurso do ministro Gebran Bacil. Este tom poético do seu discurso retrata bem a comunidade libanesa no Brasil e a atividade dos libaneses que lá se encontram. Aliás, devo registrar, já pedi a sua excelência, o ministro Gebran Bacil, que cumprimentasse o presidente do Líbano. E a ele pode dizer, interessante a coincidência, talvez seja uma coisa, digamos, cósmica ou divina, não é? Tem o Michel comandante e no Brasil tem outro Michel comandante. Nós vamos fazer uma aproximação, uma aproximação muito grande, naturalmente, entre os nossos países, tal como mencionou o ministro Serra, como o ministro mencionou o governador Alckmin e o Rodrigo Maia. E, para dizer a verdade, o vínculo afetivo entre o Brasil e o Líbano é secular. Disse bem o governador Geraldo Alckmin quando se referiu ao governador Dom Pedro II, que tem um sobrenome, eu acho que é árabe, porque o seu nome é Dom Pedro Alcântara. E toda palavra que tem al pelo meio tem origem libanesa, não é verdade? Então, por isso é que eu acho que o imperador, uma das primeiras viagens que fez, há 140 anos, foi precisamente ao Líbano. E lá ele deu início, não é? Há uma imigração libanesa extraordinária. Aliás, eu tenho anotado aqui que em sua chegada a Beirute, Dom Pedro de Alcântara escreveu, ele escrevia, fazia muitas anotações. Veja que não são só os governantes de hoje que anotam. Já na época, ele anotava, não é? A partir de hoje, disse ele, começa um mundo novo. O Líbano ergue-se diante de mim com seus cimos nevados, seu aspecto severo, como convém a essa sentinela da Terra Santa. Mal sabia, Sua Excelência, o imperador, que com sua presença começava aquilo que eu disse, um mundo novo para milhões de libaneses, que aqui construíram suas vidas, aqui se instalaram em definitivo. E é interessante quando o governador Geraldo Alckmin menciona o fato que eu relatei de que lá na minha cidade, o meu pai, eu, garoto ainda, tínhamos uma vitrola. Naquele tempo era vitrola, não é? E tinha um disco, o disco que era o hino libanês. E ele fazia com que eu ouvisse e me dizia, seu primeiro-ministro, o seguinte, olha, sempre tenha o seu sentimento como eu tenho pelo Líbano, mas adore o Brasil, porque o Brasil, dizia ele, é o país onde se faz América. Fazer América, na expressão do meu pai, era um lugar para os imigrantes vinham para se desenvolver. Então, havia esse sentimento do meu pai, não é? Que revela bem como os libaneses vieram para o Brasil. Vieram para fazer América. E, ao fazer América, prestaram um grande serviço ao desenvolvimento do nosso país. Não é sem razão que o governador Geraldo Alckmin mencionou os vários setores, é interessante, não um setor da atividade profissional, comercial, industrial, política, que não tenha pessoas da comunidade árabe, que tem aquele sentimento poético libanês, mas tem um acendrado amor pela pátria, amor pelo Brasil, e isto tem sido revelado ao longo do tempo. Vejo, portanto, que aqui está se instalando uma diáspora, não é? E é interessante que a diáspora significa espalhar por todo o mundo, não é? E a diáspora libanesa foi essa. Espalharam-se por vários países do mundo membros da comunidade libanesa. E, interessante, estejam aqui, estejam no Líbano, estejam em outros países, não se pode ouvidar, não se pode esquecer as palavras do poeta Calil Gibran. Dizia ele, para a memória não existem distâncias. Somente para o esquecimento há precipício que nem a voz nem a vista podem atravessar. Portanto, não há distância, senhor ministro, que nos separa do Líbano. Há um sentimento de fraternidade, de integração, que poderá ser feita, como lembra o ministro José Serra, por um incremento maior das relações comerciais entre o Brasil e o Líbano. Portanto, eu não posso deixar que dizer que, como pôde sua excelência aqui verificar, houve relatos de como o Brasil acolheu os libaneses. E até registrado foi que eu sou um exemplo do carinho dos brasileiros com os libaneses, na medida em que pudermos nós todos chegar onde chegamos. Mas essa, senhor ministro, não é só a minha história. Na verdade, é a história de milhões de filhos, de libaneses, sírios, japoneses, italianos, que aqui chegaram. Uma história de acolhimento e de possibilidades ilimitadas. Uma história cujo final cumpra cada um de nós escrever. E tenho certeza, senhor ministro Gebran Bacil, que a sua vinda com a sua comitiva ao Brasil para esta diáspora, para este encontro, para esta conferência que farão, servirão para, mais uma vez, fortalecer os laços, já muito fortes, existentes entre o Brasil e o Líbano. Leve, portanto, para os libaneses a nossa saudação.